Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins de CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. É agora! 3x1! Cá tem ninguém, mas não gosta! Não tem! O D é live! Meu Deus! É uma questão de sacanagem, velho. Cara, ele ainda tem metade do tempo. Ah, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Agora a culpa é que vai ser ninguém. É nossa, a culpa! Meu Deus! Grafite! Acabou! Vambora, vambora! Calma! O cara tá nas costas! É agora! 3x1! Será que o D... Não tem! O D é live! Meu Deus! É uma questão de sacanagem, velho. Cara, ele ainda tem metade do tempo. Ah, vai se ferrar! Extra na kill! Extra na kill! Acabou! Acabou! Calma! Calma, Pocão! Calma! Nunca... Desvelei aqui, acabou. É 3x1! Calma! Vambora! Calma! O cara tá nas costas! É agora! 3x1! Será que o D... Não tem! O D é live! Meu Deus! Vocês estão de sacanagem, velho. Cara, ele ainda tem metade do tempo. Ah, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar! Agora o que vai ser de quem? É nossa! É culpa! Meu Deus! Grafite! Inacreditável, velho. Meu Deus!